Então galera, passando aqui rapidinho pra dar uma informação bastante importante pra vocês E pedir pra vocês estarem fazendo o seguinte procedimento que vai ajudar bastante no canal Então é o seguinte galera, o Youtube está limitando a quantidade de visualizações, beleza? Então se você for inscrito aqui no canal, vocês só ativem esse sininho aqui ó Pra todos os vídeos que eu mandar, que eu lançar aqui no meu canal Vocês seriam os primeiros a estar recebendo o vídeo, beleza? Que o Youtube está com algum bug, algum problema, não sei Que todos os vídeos que eu lanço não está chegando para alguns inscritos Então faça esse procedimento pelo celular e caso você chegue no computador Vocês vão fazer aqui esse seguinte procedimento Caso você não for inscrito, já se inscreva aí ó Aí vocês vem aqui nessa pequena ferramentinha Vocês vão clicar em cima dela, vai abrir essa janela galera Vocês preenchem o esquadradinho aqui, beleza? Pronto, aí só clica em salvar E vocês já estarão preparados para receber todos os vídeos que eu irei lançar em primeira mão Serão os primeiros a receber os vídeos Então é isso galera, eu espero que vocês façam esse procedimento aí Que vai estar ajudando bastante o canal E vocês também não irão perder nenhum vídeo Já fizeram isso? Então bora pro vídeo Fala galera do GameDroid BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E bom velho, estamos aqui de volta com nossa série de Dream League Soccer velho E já de início, se esse vídeo chegar a 80 likes Eu vou estar trazendo a continuação, beleza? Então já deixa aí o seu like aí Se chegar a 80 eu irei continuar Vamos enfrentar aqui a equipe do Angels né Pela primeira partida aqui da terceira divisão E vamos ver no que dá aí né velho É... E vocês perguntam aí como que eu consigo tantas moedas É simples velho O jogo te oferece anúncios pra você assistir Cada anúncio que você assiste Você ganha 30 coins Então eu tô assistindo diversos anúncios Pra estar ganhando as minhas moedas E estar melhorando o meu time Então vocês aí que ficam falando que eu uso hack aí Essas coisas e tal Eu não uso velho Eu apenas assisto anúncios Que é a forma limpa aí de ganhar o dinheiro no jogo Então vamos aqui fazer aqui Uma contratação com esse dinheiro né velho Temos aqui o Messi né É... Temos aqui também o Piquet É... Pra zaga ali seria bom hein velho Temos aqui também o Yaya Churray né E velho Desculpem aí a minha voz Que eu estou aqui com o nariz entupido Tô gripado Tô com a garganta zoada Mas eu espero que vocês entendam né velho É... Deixa eu ver... Acho que eu vou comprar o Messi hein velho Mas aqui também tem um compra ali pra zaga Acho que eu vou comprar o Messi mesmo hein velho Não vai sobrar nenhuma moeda Mas vamos lá Vamos comprar o Messi mesmo Aí compramos velho Agora o nosso time evoluiu hein Messi ali no ataque Vixe você é louco Olha lá ó Ganhamos até mais uma estrelinha ali ó No nosso time Cadê? Já deixa eu colocar ele aqui no banco né Pra... Quem sabe eu coloco ele em segundo tempo né velho Se eu estiver precisando aí eu coloco ele Se eu não estiver precisando Eu não coloco Senão fica muito apelão né velho Então eu vou ser justo aqui E o time aí aos poucos aí está criando uma cara né Vamos lá Cadê? É... Vamos aqui com o uniforme verde mesmo E bora pro jogo Igual eu falei aí né velho No começo do vídeo Se esse vídeo aqui chegar a 80 likes Eu estarei trazendo a continuação velho E... Mano vale muito o like Vale esses 80 likes aí que eu estou pedindo Não é muito E velho é de graça É só vocês clicar aí no like aí Que vai estar ajudando bastante É... Na divulgação do canal né Então já clica aí no like E compramos o Messi né velho Comprar o Messi vale like Então já deixa aí o like Começou aqui o jogo Cadê? Lucas já tocou errado velho Meu Deus do céu Vamos lá Tenta recuperar Depois dessa nova atualização velho Os jogadores parece que ficou mais liso de se marcar Eles estão mais rápidos Sei lá velho Tá difícil de marcar eles De roubar a bola Essas coisas Negrezo Tocou ali para Amboy Roubamos aqui Vamos lá Ah velho Olha lá ó Tá ruim demais jogar depois dessa atualização velho Ficou um pouquinho mais difícil Sei lá Falta aqui para o Anders Cruzamento Tira dali Pogba Boa velho Vamos subindo aqui para o ataque Quem é que passa Quem é que passa Pogba vai chutar dali Chuta ali O goleiro fica tranquilo Para fazer a defesa Vai repor ali Chutou Lucas Cabeço ali para Brown Que já lançou para Pavolete Pogba Pogba Caramba 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 era só para dar um toquinho Exagerei Lá Lá for para fora Mas vamos lá para Pavolete De novo Vai chutar na trave Brown No rebote Cruzamento Tira dali Caracas velho Pavolete aí está ousado hoje Estou gostando aí do futebol dele Eu que tanto critiquei aí Por ter comprado ele por muitas moedas aí Do jogador secreto né Eu querendo o Messi Aí vem o Pavolete Eu fiquei muito bravo Mas ele até que está jogando bem velho Engolso Sei lá o nome desse maluquinho aqui Mas já roubamos a bola ainda bem Tentou ali para Pavolete Mas a bola não chega Um minuto de acréscimo velho Vai acabar aqui o primeiro tempo Mas antes tem ali com o Dibala Pavolete Recebeu Dibala e badiu a área Fez o giro Voltou Pavolete vai chutar E é gol Gol Do GameDroid BR Pavolete É o nome dele Que golaço velho Caramba Quase que eu não consigo narrar o gol Me perdoe aí É que a garganta aqui Já deu aquela travada Não sei se o barulhinho aí Vai aparecer na gravação Mas deu uma travada aqui Quase que eu não consigo narrar Mas eu espero que vocês entendam Final aqui de primeiro tempo Espero que vocês entendam Minha garganta está ruim Eu estou gripado Estou todo joado E mesmo assim Estou aqui gravando Os vídeos para vocês velho Então eu espero que vocês entendam aí E vamos lá Colocar aqui 3 atacantes Deixa eu ver Pavolete aqui já fez o gol dele Então vamos pôr o Lionel Messi Para fazer aquela estreia Está só 1x0 só Dá para pôr ele para jogar ali Se divertir Tirar o Mkhitaryan Vamos colocar aqui o Gallagher Vamos E vamos tirar o Browning Colocar o Roraine Ou o McKay McKay é 57 Roraine 58 de overall Ah vamos pôr o Roraine né velho Então vamos lá Começar aqui o segundo tempo 3 substituições aí Tranquilo Lembrando que nós estamos com uma mais né velho Começou aqui o segundo tempo Lá vem Messi Já roubou a bola Deu a carretilha Vai chutar Messi na trave Vai na trave Passa em cima da linha Mas não entra E o Messi já começou Dando seu cartão de visita Boa garoto Mas lá vem aqui a equipe do Angel Na velocidade Churou Voltou aqui atrás Coloca Traoré Traoré Sei lá É Traoré Traoré Deve ser Marfinense esse maluco aí Todos Traoré é Marfinense Mas vamos lá Messi Deu a carretilha Vai invadiar a Messi Tentou mais uma velho Mas tá bom Tá bom Essa última carretilha aí Que eu fui dar velho Foi pra tentar fazer o gol do Escorpião Não sei se vocês conhecem Esse gol aí no Dream League Soccer né velho Messi chutou de longe Quase velho Não sei se você conhece o gol Do Escorpião aí no Dream League Soccer né Mas é bem simples velho Quando você chegar ali dentro da área Você dá a carretilha E ao mesmo tempo Você já aperta pra chutar Aí conforme o jogador Dá a carretilha Ele já vai virar ali o Mortal E vai fazer o gol de calcanhar Dando o Mortal É um bagulho muito louco velho Pé ó Vou tentar de novo Messi Caramba Deu uma travadinha Quase Nossa Quase ideia Quase que nós conseguimos ali Parece fácil Mas de bala Voltou no Messi Gol Do GameDroid BR Estava falando ali Olha o voleio Que o de bala deu velho A bola sobrou ali Comece Tranquilo Ele só empurrou para a rede Mas olha esse voleio Do de bala Na trave Mano Seria um golaço Velho Meu Deus do céu Caramba Igual tá falando aí Do gol do escorpião Velho Você aperta pra dar a carretilha E já chuta aí O mesmo tempo O jogador vira um Mortal Tá louco Aí dá de calcanhar no alto Faz um golaço O bagulho fica muito da hora Mas acontece que Eu só vi fazer esses gols aí Com o Ibra Né velho Não sei se o Messi Tem essa habilidade aí Especial aqui no jogo Pra fazer esse gol Né Mas eu vou continuar tentando Ou talvez Eu compre o Ibra aí Pra fazer esse gol Não sei Mas eu sei que ainda Nessa minha série aqui Podem anotar Eu vou fazer esse gol Do escorpião Velho Podem me cobrar E Messi de longe Tiro de meta Caramba O Messi Boa Boa Oxe Contratação ótima Velho Contratação ótima aí Se eu não me engano Ele é o melhorzinho Do jogo aí Né Na questão de overall Não sei se é ele Se é o Cristiano Ronaldo Mas tudo indica que é ele Chutou ali Tranquilo Para a defesa do goleiro Três minutos Já cresce Bem velho Será que dá tempo De mais um Não sei Vamos lá Roubamos aqui a bola Traor ele recupera Tocou ali Para Angola Angola Sei lá Angola é um país Vamos lá Roubamos aqui a bola Vai tentar sair ali Com o Messi Vai chutar Messi Passa do lado Ali do gol Sem perigo Ali Sai em Doier Entra Ao Riach Esse Angers Aí é da França Né velho Por isso esses nomes Aí meio estranhos Mas vamos lá Final de jogo Iniciamos bem Aqui a terceira divisão Velho Uma vitória Bastante importante 2x0 Aí está de bala Eleito homem da partida Aí ó Um gol de Pavoletti Outro de Messi Vamos ver aqui Quantos coins A gente ganhou Por essa vitória 16 coins Está ótimo De bom tamanho Estamos aqui na terceira Colocação Né velho Aqui pelo saldo de gols Wolves aqui em primeiro É Empoli em segundo E nós aqui em terceiro É Deixa eu ver aqui Nas transferências aqui Se vai aparecer alguém Ah Só jogador zoado Velho Ô Curzaro É o Mais ou menos ali Né O zagueiro do PSG Flamini Também é bom Mas é isso Velho Cadê Aqui tem o Messi Deixa eu ver aqui Como que está o meu elenco Eu ia dar 10 Por Dybala Né velho Que estavam pedindo Nos episódios anteriores Mas o Messi chegou E o Messi É o camisa 10 Não tem como Então o Dybala Vai continuar aí Com a camisa 21 Que é a camisa Original dele mesmo Né velho E outra coisa Que também Que eu queria avisar Para vocês É sobre o meu uniforme Velho Aqui do time Se vocês quiser Que eu mude Né velho Se vocês quiser Que eu mude Deixa a cor aí De um novo uniforme Que eu vou estar Fazendo o uniforme Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Clique em gostei Se não for inscrito No canal Se inscreva Ativando o sininho Para não perder A notificação Dos próximos vídeos Beleza Então é isso Se esse vídeo Aqui chegar a 80 likes Terá a continuação Dessa série Glamurosa E grandiosa De Dream League Soccer Velho Então já clica aí Bastante no like Beleza Chegando a 80 likes Eu irei gravar A continuação E velho Compramos o Messi Né Vai Merece seu like Fala que não Vai Fala que não Fala que sim Fala que sim Merece seu like E é isso Até o próximo E tchau E tchau